E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Eu sou o Alana. E eu sou a Yohana. Esse é o quê? O Minha Priteleira. E eu te pergunto, tu já leu Verões Felizes? Se tu não leu, não perde tempo, porque aqui no Brasil a gente já tá na edição 3, cara, e tá só melhorando. Verões Felizes Vol. 3 Senhorita Esterello foi lançado pela Césis Feio Editora aqui no Brasil e, velho, só melhora. Pra quem tá acompanhando Verões Felizes e as publicações que vem vindo até então, sabe que a gente começa já com a família Federerou. Federerou? Federerou. Do segundo volume pra cá, a gente vê um regresso, a gente vê um De Volta ao Passado e, cara, tem sido cada vez mais divertido acompanhar essa família. Exatamente. Cada volume vai te mostrar um pouquinho mais do passado. Aqui no volume 3 a gente regrediu bem, mas agora a gente vai ver a relação deles com os sogros. E pensa num parzinho de avós mais lindos desse mundo. Acontece que, novamente, eles têm as férias de sono tão sonhadas, que são aquelas férias preparadas para irem para a praia, só que a sogra não quer. A sogra quer fazer tudo diferente pra uma cidadezinha bem pequenininha, bem feinha, bem no sudeste, bem no sul, na realidade, né? Isso. Bem no sul, bem escondida e bem longe da praia. E é engraçado porque tu vê que tudo tem um motivo, né? Ela tá fazendo isso pra cuidar da saúde do marido dela. E mesmo assim, que demais, cara. É muito engraçado. São situações que realmente tu consegue te colocar, tu consegue imaginar, tipo, alguém na minha família faria isso. Ah, mas talvez eu faria isso. Talvez eu agiria dessa forma realmente pra eu proteger um dos nossos. E é incrível como essa edição de Verões Felizes te faz pensar que a qualquer momento um desses velhos vai morrer. Ah, não. Tu fica com o coração na mão o tempo inteiro. Porque tu acha que alguém vai... Não, vai dar ruim. Vai dar ruim aqui. Mas uma coisa legal no Verões Felizes é que ele não tem, assim, um grande vilão, um grande problema, uma coisa terrível, uma catástrofe. Não. É a vida como ela é. Na parte ruim e na parte boa. E é muito bonito. Tudo isso somado com essa arte incrível que nos encantou desde o primeiro volume e tem nos deixado cada vez mais boca e abertos. Cara, a arte aqui nessa HQ é linda demais. Cara, tu pode ver. É um desbuno de cada página que tu vir é cada vez mais bonito. E presta atenção. Toma cuidado. Porque quando tu chegar numa determinada página lá pro final, vai escorrer umas lagriminhas aí. Então, separa já os lencinhos pra secar as lágrimas que estão por vir. Porque Verões Felizes é isso mesmo. É emoção. E é fazer tu ter esse sentimento de nostalgia o tempo inteiro. Então, se tu tá afim de adquirir essa belezinha, link aqui na descrição. Se tu não é inscrito nesse canal, meu filho, vá fazer isso nesse exato momento. E acionar aquele sininho pra ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui dentro. Deixa aqui nos comentários também se tu já leu Verões Felizes, se tu tem acompanhado as publicações. Ou se esse vídeo fez tu finalmente criar vergonha na cara e ir fazer isso. E tu tem alguma história bacana de verão? Se tu tem, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus